O caminhão-furgão circulava pela rua João Maria de Souza, no bairro Bonato, em Pato Branco. Antes de chegar ao destino, segundo informações, houve um problema mecânico. Ele voltou e atingiu essa ecosporte e um muro de uma residência no final da manhã desta quinta-feira. Eu estava passando aqui, aí de repente eu vi aquele caminhão amarelo descendo. Segundo o proprietário, ele estourou o freio. A sorte é que eu consegui tirar a minha parte e ele pegou na parte de trás do veículo e acabou entrando na casa da mulher. Foi isso o acontecimento. O carro estava subindo de ré nessa outra rua, é isso? Isso, ele estava subindo de ré e estourou o freio na subida e ele não conseguiu segurar o caminhão. E você saindo com o carro da concessionária agora? É, eu estava trazendo para casa ele, daí agora, infelizmente, esse dano. Como que ficou o acerto aqui, eu converso com você? Ah, vamos acertar agora, o que vamos fazer daí? Ninguém sofreu ferimentos. A polícia militar esteve no local.